...hospitais e regionais. Quem indica o diretor dos hospitais é o governador. São indicações técnicas. Não é essa história que é parlamentar. O parlamentar vê. Dizem isso em relação a mim porque eles gostam de... ... 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 Mas é para colocar. Contro-progressista sem problema. Minha relação ao progressista é muito bom. Eu vi do deputado Bessar falando isso. Eu nem entendi. Porque se você encontrar na cidade de Ueiras um carro que foi adesivado com o Hélito do grupo que agora disse que votou no Hélito uma reunião, um comício, um secretário ou um vereador eu acho que pode falar alguma coisa. Não teve um que não tenha votado no Luciano Nunes. Eu até não entendo porque estão reivindicando nada em Ueiras da base do governador. Mas não merece? Eu acho que tem que merecer quem votou no Hélito ou não é? Se não votou não tem direito no caso não é? Mas é um problema sem sentido. Você vota no Luciano que é a cargo do governador na cidade. Eu não estou dizendo que não tenha pessoas individualmente que não tenha votado. Sim.